Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, aqui estou no Santo Helena, bairro Santo Helena, em Lares, Santa Catarina, onde eu vou entrevistar aqui o Júlio, vou bater um papo com ele, vou falar com a Ayrton aqui, que é o dono dessa verdureira aqui, olha só, gente. Pessoal, vai ser linda essa prosa aqui, vamos junto! Ele é muito parceiro, olha aí, olha, parece que eu estou mais para a vovô aqui, com esse chapéu aqui, né? O Brasil voltou a usar na caixão, porque não teve que tirar, né? Não, é o sorriso, ele gosta de bichos. Vem cá, seu riso, vem cá, vem cá, vem cá, seu riso. Vem com o Ticoici, ó. Vem! É, vem com o Ticoici, ó, do Pozo de Gasolina. É. Ah, é. Olha só, olha. Veja, veja aí, JJ, tá aí, ó. Dá uma olhada aí. As antigüidades aí também. E o senhor, o senhor é o patrão, hein? É o seu patrão aí. Como é que é seu nome? Ayrton. Seu Ayrton. Mas, homem do céu, o senhor é o homem da tecnologia, eu nunca vi um negócio desse. É, foi que falaram pra mim aqui. e nunca tinha visto uma gravação do celular. Olha aí, que coisa incrível. Isso aqui é celular seu? Alguns? Alguns eram meus. Qual que é o mais velho? O mais velho é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o mais velho, tem 30 anos. Quem diria que um telefone ia ser coisa de museu, né? Museu, ah. 30 anos tem esse museu. Alguns desses é que eu tive. É, isso aqui a gente foi brincando com a minha menina. Eu e a minha menina. Ah, fomos... Ah, vamos colar o celular aqui. Vamos colar o celular. 200 celular tem, hein? Tem mais ou menos pasta, talvez, até pasta de 200. Tem a última vez que eu... Esse aqui é o meu primeiro celular. Não é o tijorola? Eu não, eu sou moderno. Não, a gente tem... Tudo que a gente acha, a gente compra, né? Tem que se chamar de flip, né? Flip, ele chamava ali, esse ali, que é a bolinha fechada. É, eu sou fraco. É, eu também. Ah, eu tive um assim, de botão. É. Olha esse aqui que é moderno. Isso aqui é moderno. Isso aqui é moderno. Esse aqui, você bobeado, é do WhatsApp, coisa lá. Sim, tem um WhatsApp, tudo... Pois é. Foi uma ideia minha, assim, que fui colocando, né? A gente foi montando um, montando outro. Hoje... Ó, tem até um celular e carrinho aqui. Que acho que difícil quem vai ter, né? Um carrinho e celular. Nunca vi, primeira vez. O Zé, que eu tô dizendo? Um carrinho e celular, né? Você acha que é um carrinho, você vai, é um celular. Celular normal. Que top! Olha aí. É um celular que se eu colocar hoje, se eu colocar hoje, funcionar, ele vai funcionar. Ele tem... Bacana. Olha, ele tem carregador, tem bateria. Ele é um celular que é normal, né? Ele vai carregar, se você carregasse hoje, ele funcionaria. E esse ambiente aqui? Aí, isso aí também. Isso aí é uma coisa que a gente foi comprando as coisas, foi instalando. É uma cozinha no caso? É uma cozinha. Aqui é a sua cozinha. É uma cozinha de festa, aqui pra gente chegar, vamos tomar um café e outro. Hoje nós vamos tomar um café. Hoje nós vamos tomar um café. Hoje nós vamos tomar um café. Ô, vamos tomar um disque-sfree, então. Ô, não me dê o café que eu bebo. Não me dê o café que eu bebo. Olha ali, vamos deixar ali, vamos ver se tá bom. Pode ser, pode ser. Eu vou te filmando as coca, eu vou te filmando. Tá, vamos aqui. Vai, vem, pretinho. Olha aqui. Ah, esse guduxo aí, ó. Deixa de colocar a mão, tá aí. Ah, aqui tá. Ficou bom? Não, não, não. Ficou lindo. Lá, ó. Lá, a senhora J.J. Olha aqui, ó. Muito bom. Ó, aqui dá bem bom. Fique à vontade, Jata. Fique à vontade. Vamos tomar um café. Vou esquentar um pouquinho. Ah, vai esquentar? Deixa eu pôr umas xícarazinhas. Não, não, ela vai botar uma xícara limpa ali tudo. Ah, pertinho, calma aí. Estão tomando café aí, viu? Tá. É, né, guduxo? Que eu ia, 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 que eu ia. Mas é um foco, né? Mas ele tá, que eu ia, não, ele se voltou com os cachorros que... Não, ele gosta de cachorro. Ele vai amar cachorro. Vai, né? Vai amar cachorro. E você, como é que é o nome? Rita. Dona Rita. Você é do Capão também, Rita? Minha família é de lá, mas eu nasci aqui. Ah, é do Morragudo. Ah, é do Morragudo. Ah, é do Morragudo aí. Ah, é do Morragudo aí. É, o Betão ali, o Betão que trabalha com o Gil do Céu lá. Mudou o título, porque agora é só pra montar pra vocês. Coisa boa, viu? Olha lá, olha lá, que coisa boa. Olha aqui, gente. Pessoal, aqui é Santa Helena, lá em Santa Catarina. Depois... Tem, tem. A família da minha mãe... Sabe a falecida Tia Loura, ali na barragem, na barreira ali? É parente. É, ela era tio da minha mãe. Parece da minha avó e o marido dela. Já faleceram, né? Mas aqui... Parece a Salete, que mora ali ainda, né? Aqui no bairro é muito Capão. Mas a Salete é aquela que tem produção? Não, não. É, aquela que mora ali na barreira. É o presente que eu vou dar por aí. Mas já é. Ah, não é já. Não. O Marcos não te inscreveu. Não. Toca disco antigo. Toca disco antigo, hein? Mas ele nem sabe, hein? Tem cinquenta anos. Coisa boa, hein? Coisa boa, hein? Conversa. Não, não, não. Aqui é ela. Gente, ó... Deixa eu só pegar uma... Ô tio, o que que é a ideia do teu canal? Acorde pra nós. Ó... É, tem meio, tio. Pode falar. Pode falar alto que eu tô gravando, tá? Tá. Tá, tá bom. O... A ideia do canal... É... Eu... Eu... Na verdade, eu conheci você primeiro pela inteligência artificial que veio direto na televisão JJ88, né? Uhum. Na verdade, eu não pesquisei nada e tal, mas deve ser por causa do perfil das buscas minhas na internet. Ele vai lá e... Só deixa eu ver se tá. Aham. Tá. É bem aí mesmo. Bem aí mesmo. Já foi, né? Já foi, né? O que foi? Não. Não, acho que não. Às vezes a ideia fica mudo, né? Será? É. É, aqui ó. Não, tá. Puxa mais pro ladinho, né? Tá, legal. Tá show. Só deixa eu... Só deixa eu ver o enquadramento. Ah, beleza. Show. Aí eu... Aí eu comecei a assistir teu canal e comecei a gostar e daqui a pouco vi o do Chico Abelha. Também. Conheceu o JJ primeiro. Primeiro você. Você é meu padrinho oficial virtual. Aí ali a gente começou e daí assistiu o Chico, daí do Chico eu assistia a Luz, Comida São, que é lá de... é amiga dele também, né? Lá de São Paulo do Socorro. Aham. Bem legal, assim. Daí eu fiquei cinco meses lá fazendo voluntário na casa dela. Da Luz. Da Luz. Da Luz. Fiquei cinco meses esse ano, esse ano agora. E como ela é youtuber, então a gente fez bastante teatro, a gente fez bastante... Algumas coisas artísticas lá, além de trabalhar lá como voluntário na casa, né? Tá. Quem que é a Luz? A Luz. Eu não sei, tá? A Luz é amiga. Eu só sei que a Luz é amiga de cabelo. Tem um canal. Isso, tem um canal. Eu tenho uma pergunta pra te fazer daqui a pouco. Da Luz. Da Luz. Aí eu fui lá, fiquei cinco meses, né? Eu até ia morar numa comunidade lá que tá sendo formada, mas acabei tendo que voltar porque tem um irmão que tá adoentado lá em Brusque e tipo assim, tá precisando mais do meu apoio de irmão, né? Não morar junto, mas pra mim acompanhar ele, né? E ele tá me aguardando lá, inclusive, tô terminando essa minha temporada em Lares, eu sou daqui, né? Mas tô terminando logo e semana que vem já tô de volta pra lá. Lá em Brusque. Lá em Brusque. Lá em Brusque. Lá vai ser meu QG principal, mas... Tá, beleza. Só pegando o gancho ali. Ah, essa pergunta toda! Pergunta aí, né? A Luz é solteira. É, é, é. Ela é solteira. O Chico Abelho é solteiro. É solteira, aham. Então, aí que tá. É. Tem o lance ali ou não? Ah, se eles... Se eles não contarem quem sou eu, né? Não é que eu não sou ele. Vai chegar se assistir ela ou não? Falar real, não. Assim, ó. Um flash, 15 segundos, assim. Uma gravação assim. Eu vi, assim, ó. Que ela é muito simpática. Sim, nossa. Gente boa pra caramba. Ela... Ela é uma mulher de quê? 50, 60? 59. 59. Ó, o Chico Abelho tem 67. 70. Não é aquela que ele veio e depois a gente falou... Ela... Ela... Eles... Não, mas ela não veio pra cá. Não, quem veio pra cá foi uma amiga dele. É, uma loira amiga dele. É, sim, sim, sim. Não, e aí... Tu tá até sem dormir essa noite. Tá tremendo. Tá tremendo. Tô ansioso. Contrar um ídolo. Não, sério. Pra ter uma ideia, eu hoje estou nesse ramo através dele, sem conhecer. E sem ter pesquisado. Esse que é o negócio, né? Tu sabe, né? Que a inteligência artificial vai lá te ensina, né? Vocês estão conversando em ser dois e ter medo através da mim, né? É, e aí tu conheci há dois dias. E eu trouxe esse presente aqui pra ele, ó. Daqui a pouco eu vou passar pra ele esse presente aqui, que ele é inesquecível. E faço questão de dar na competência. Atene ali embaixo e fique à vontade. Já volte, então. Eu vou lá. Conhece? Conheço. A Bernadette... Ó, como é que eu não tenho? Não vi? Eu não sei o senão do coleginho, ó. Agora vai ser candidato na próxima. Ah, é? Ela tá conhecendo as pessoas e ela... Então, aí... Eu conheço tudo, né? Então, só mais um pouquinho. A luz, ó, tem um canal. Sim, sim. Abri um canal e eu vi, assim, tem muito sucesso e tal. Sim, sim, é. Ela tem o perfil dela, né? Tem o... Mais comida, né? A comida receita. Bastante receita. E lá ela tava fazendo uma casa de pau a pique. Então, se o pessoal quiser olhar o canal dela, tiver... A família vai muito lá. Vai sempre lá. Inclusive, ele tava pra filmar a casa agora esse mês, ó. Eu não sei. Eu não perguntei pra ele. Ó. Eu tive com o Chico, gente, mas eu não perguntei. Eu disse uma milhares de coisas. Mas isso eu não perguntei. Não, mas isso eu não vi. Só porque isso eu escutei na internet. Ah. Um cara lá de vacaria. Hum... Hum... Tem o Chico, tem o Lance Cabo, calou. Não, mas os dois já tiveram até uma conversa bem franca entre os dois. Tem no canal do Chico e tem no canal dela. Uma conversa sobre isso. Ah, eles são amigos? Tem, são bem amigos. Ah, tá. Mas tem uma conversa, tudo lá. Não, então... Não, isso é só o que eu escutei em vacaria. São bem definidos. E um abraço, Luz, lá. Meu, ela é muita gente boa. Conheci muito... O lugar que é São Paulo? É São Paulo? Socorro. Interior de São Paulo. Então, é... Canal de Vila e Minas Gerais. É lá em cima, né? Lá em cima. E daí, lá a gente conheceu bastante gente lá. Meu... Muitas pessoas... Eu fiz amizade através dela lá, né? E lá na região. Pessoas que vão morar lá também, tudo. Inclusive, tem uma... A Suzane, que é da Irlanda, mas é portuguesa, mas mora na Irlanda. Tá indo morar lá daqui a um tempo. Vai construir a casa dela, tudo lá. Socorro. Vai em Socorro. Vai em Socorro, né? Então, ela tá... Tá. E aí, você começou o canal bem de pouco. Aí, eu... Quando eu saí de lá pra vir, pra cuidar do meu irmão aqui, até o pessoal me pergunta, mas, ué, você não veio pra cuidar do teu irmão? Mas não era pra morar com ele. É pra ficar próximo a ele, né? Porque ele tá se aposentando e ele tem que ficar em casa, não pode tá saindo muito, né? Então, eu tô fazendo meu trabalho e eu tenho que viajar em alguns lugares. Logo, eu já tenho que retornar pro meu QG, né? Que é Brusque. Mas eu sou daqui de Lages. E eu abri o canal, faz em... Eu tava olhando até dia 5 de setembro. Agora? Agora. 5 de setembro. Eu vi que tu tem 3 mil e poucos inscritos. Sim. Em 2 dias, já tinha os mil inscritos, né? Que é necessário. E em 9 dias, já tinha pra monetização. Que loucura, cara. Só claro que não ganha muito, né? Não, não, não. Não, não. Não é. Mas não é o que ganha, sabe? Que eu vejo assim, ó. Deixa eu te falar uma coisa. É muito o que é pra pessoa. Sim. Porque eu olhando pra você... Cara, esse cara tem canal há 3 anos. Sério? Sério? Eu olhei e... O canal... O canal em si... O canal que... Quem montou ainda foi meus netos de coração. Eu tenho há 4 anos um canal de criança. Mas não era um canal pra expandir. Era um canal de 100 inscritos. Era só pra eles, né? E aí você... Você conhece... Você sendo... Como é que eu vou dizer... Conhece... Aqui é uma esquina, gente. Aqui é uma esquina, né? Passa você aqui. E aí é muito... Como é que eu vou dizer... É muito o que é pra ti, sabe? É... A gente vê isso que é pra vocês, sabe? Que eu vejo gente aí tentando... Por exemplo... O JJ... De manhã... Demorou um ano pra gente chegar meio inscrito. É... Eu olhei teus primeiros vídeos. É, mano. Que legal, cara. Eu... Eu... E já tem... E... Pode ver que já tem um toque especial. Sim. E quando é pra ser, tem um toque especial. Sim. Eu vejo isso em você. Que legal, cara. Olha... Gatidão. Eu vejo... Eu vejo... Eu vejo isso em você. Que tem... Tem um toque especial. Bacana. Vindo de você. Mas é... Mas é... Às vezes eu vejo o canal... É... Tentando... Mas não tá pronto. Sim. Tem que persistir mais. E outra coisa... Às vezes... E tem também as questões de... Que vem pra... Das dificuldades que vem. Aham. Sabe? Ah, tem a coisa que acontece... Especialços, né? Extras... É tipo... É... Como é que eu vou dizer? São coisas que acontecem... No meio do caminho que faz parte. Os haters, né? É... Não, um monte de coisa. É... O hater... Até no YouTube ele não ataca a gente. Não, não, não. Os haters eles não atacam a gente. Eles querem ajudar, né? Muitos, né? É... Exato, exato. Quer contribuir, né? Eu acho que tem hater mais em outras redes. É verdade. Em outro segmento aí tem mais... Eu perguntei pra ti porque eu tava doido pra perguntar sobre esse negócio. Como você já tem mais tempo de caminho... É... Como é que você lida com... Só que assim... Ah, por exemplo... Quando um vídeo viraliza... Sempre entra alguém pra... É energia, né? É... Questão de energia, né? É... Cara, essa tua barba, cara... Não sei o que... Ah... Ó... Esse cara com esse negócio no braço... Isso parece... Esse chapéu... É... Sabe? E aí... E aí os caras saem com cada uma... Assim os caras saem com cada um, né? É... Os caras saem com cada uma que eu fico assim, tipo... Não, cara... Não é isso, né? Tipo... Sabe? É... Só que assim... Graças a Deus eu não tenho filtro pra isso. Entra aqui e sai, sabe? Isso é bom. Entra, sai. Porque eu sou muito lapidado da vida... De... De apanhar a minha vida... E aí tu tem que... Uhum... Porque às vezes quando o cara diz assim... Ó... É... O som não tá bom... Tem muito vento na câmera... É... Sabe? Você poderia mudar nesse sentido... Tudo bem... Mas... Cara, tem uns ataques assim que... Que... Desnecessários, né? Bem desnecessários. Mas assim... Eu tava olhando você até falar sobre isso... A questão de energia e tudo, né? Que você emagreceu 11 quilos e tal, né? É... Que melhorou até a tua energia... Tudo pro trabalho... Porque faz parte, né? Saúde... Mente... Dormir bem... Se sentir bem no dia... Que o trabalho... Até mandei uma mensagem pra ti hoje, né? Dizendo assim... A energia é muito intensa... O que a gente demanda pra entrevistar uma pessoa... Ou pessoas... Ou várias pessoas no mesmo dia, né? Então você tem... Embora as pessoas tenham energias boas... Mas você tem um desgaste... É... Normal... Igual um carro sendo usado, né? É... Mesmo você tendo combustível, né? Tem aquele desgaste normal, né? O que é mais legal... Pra mim, tá? Uhum... Que eu sinto que você tem também... Uhum... Tipo assim... Eu tava chegando... A gravação do ano passado que deu mais visualização... Uhum... Uma pessoa lá... E... E... Eu entrei... E a pessoa... Não se feriu... Não se feriu... Mas veio... Socorrista... Socorretela... Precisou... Precisou de socorro... Ela... Ela... Ela desceu assim... Num negócio... E desceu numa valeta... E ficou ali... Não capotou nada... Sabe? Deu um desgaste... É... Foi uma... Foi um estresse... Assim... É... Meu e dela... Processo... E até hoje... Por exemplo... Assim... O guarda veio... E ele não conseguiu ver quem tava errado... Nossa... Não conseguiu definir... Não conseguiu porque... Uhum... É... Não se sabe se ela tava muito corrida... Uhum... Ou eu cortei a frente... Entendi... Ser bem sincero... Ser bem sincero... Uhum... Ser bem honesto pra você... Uhum... Então... Então tá... Mas e aí... Cara... E aí eu cheguei... Aí você vem... Você passa pra ver o processo... Uhum... Liga pra emergência... Pra... Pra atender ela... Uhum... Liga pra polícia... Pra... Porque daí no caso... Eu disse... Não... Fica tranquilo... Fica tranquilo que... Eu tenho seguro... Você tem seguro? Não... Não tem... Não... Então... O meu seguro vai cobrir... O seu... Porque na verdade... Não deu choque... Uhum... O carro dela... Ela foi aqui... Pegou numa pedra... E só encostou lá... Então... Tipo... Cara... 500 reais... Só que a energia empregada... Naquele acidente... Foi bem maior do que o... Do que todo... Eu disse... Calma... Calma... Entendeu? Então... Mas ó... Daí tá... Ligar... Aí vem a polícia... Boa tarde... Boa tarde... Daí a polícia... A polícia chegou lá... E... A polícia chegou lá... E... Entendeu? Aí a polícia vem... Como é que você tá... E tal... Aí vem o familiar dela... Aí... Jota Jones... Já conhecia... Ainda bem... E daí... Não... Você é pessoa do bem... E tal... Ligou pro marido dela... Ó... Tá tudo tranquilo aqui... A polícia vai... Ela só vai ser atendida... Sim... Por... Por uma questão de... Como é que eu vou dizer... Ah... É o... Proced... Como é que se chama... Procedimento... Procedimento normal... Ela ficou um pouco nervosa... Só por... Daí eu cheguei lá... Na casa que eu fui fazer a reportagem... Aí já chegou meio assim... É... Mas eu te digo uma coisa... Quando liga a câmera... Some... Tudo da minha cabeça... Confesso que hoje... Você mostrava caquete... Ah... Com a família... Aí a gente vai... Vai fazer uma coisa... Vai fazer outra... Vai fazer outra... Parece que muda, né? É... Uma chavezinha, né? É... E aí... Eu consigo essa capacidade de... De ser eu... Cada vez ser mais eu, sabe? Que legal... Cada vez ser mais eu... De ligar a câmera... É esquecer de tudo... E transparece, tá? Eu... Falei pra ti que eu tava assistindo... Agora muito mais intensamente assim... Assistindo... É... Porque assim... Eu sempre digo pras pessoas que eu vou entrevistar... Hoje, por exemplo... Agora eu entrevistei um senhor de 91 anos... Lá embaixo... Tava lá fazendo compra... Entrevistei outra... Uma criança de 13 anos e uma de 11 anos... Olha a diferença de 91 pra 13 anos... Se você ver... Depois eu vou publicar daqui a dois dias... A mensagem dos... Dos dois... Dos três, né? Que participaram... Fantástica... As crianças... Qual é... Qual é a mensagem que você passa pras crianças? Não esqueça dos seus sonhos... Persista dos seus sonhos... De 13 anos falando isso, gente... De 11 anos... Depois tu vai assistir... Vai ser muito... Muito show... Por acaso... Esse que é o legal, cara... E esse... E o legal disso... Da... A internet... Do YouTube... Trazer isso... É maravilhoso... Sabia? É mágico, né? É mágico porque é o seguinte... Ele tá dando uma... Uma... Uma voz... Pra quem não tinha... Isso... Você veja bem... Aí... Vamos dar... 10 anos atrás... 2014... Quem tava mandando na... 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 Na mídia... Sim... A... E aí... E... E aí... Com essa ferramenta maravilhosa... Que é o celular... Sim... Aí... Com essa ferramenta maravilhosa... Que é o celular... Você consegue pegar um menino de 13 anos... E ele não... Se... Se ele tem a dimensão que ele tá falando com o YouTube... Sim... Ele já vai pensar mais... Porque eu... 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 Nas minhas entrevistas aí... Eu já percebi isso... Quando você pega uma pessoa que... Já conhece o trabalho... E tal... Agora você pega uma pessoa... Despretenciosamente... Pegando minhoca pra ir pescar... Ele tá lá suado... Né... E aí você começa a falar com ele... Qual que é o teu... Sabe... Cara... Ele nem vai pensar... Ele já falou que tá no coração dele... É o presente... Ele se chama o presente... Ele tá no momento presente... Exato... Nem tá pensando em sonho futuro... Ou que aconteça no passado... Só tá curtindo... Eu assisti você fazendo uma pescaria... Pensa uma paciência... Porque assistiu... Não vinha a mim... Não vinha peixe nenhum... Aquela pescaria que ele fez... Eu disse... Eu amo pescar... Mas o Jais tá com paciência... Eu e a tia Elza... Tava assistindo os carvalos... A tia Elza... Meu Deus... Eu tô aqui apertando a xícara... Tia Elza... Pois é... E você veja bem... Essa... Essa capacidade... Que quando é pra pessoa... Se torna tão natural... É... E dá o brilho pra coisa... Sim... E eu vi que... Eu já percebi... Tô falando de verdade... Eu vivi bem pouco do teu trabalho... Mas eu senti... Eu senti que o cara... É a minha verdade... Que show... É a minha verdade... E a vida é assim... Eu me espelho... Tu sabe que eu me espelhei... Dá pra ver... Não se chama copiar... Se espelhar... Energia... A tua forma de simplicidade... A tua humildade... E o teu sorriso no rosto... São três coisas assim... Que tu não precisa muito mais que isso... Tu bota lá dentro do caldeirão... Que é a criatividade... E as pessoas... Se espalha pras pessoas... As pessoas já ficam assim... Poxa... E as vezes tem gente... Que não recebe essa energia... De uma forma boa... A gente só diz assim... Poxa... Valeu... Deixa pra próxima vez... Quem sabe aquele dia... Ela não tava preparada... Mas numa próxima... Ela vai aceitar... Eu encontrei gente... Por exemplo... Agora esses dias... Pô... Eu até tô preparando... Uma resposta pra isso... Pô... Não publicou mais vídeo... Não recebe... Pô gente... Dois vídeos por dia... Agora faz um mês... Que eu dei uma descansada... Eu tava escutando... Cê sabe porquê... Eu dei uma descansada... Do canal... Me fez... Me fez muito bem... Essa... Essa descansada... Foi aí... Esse aqui sou eu... É normal... Viu... E aí eu dei... Eu dei essa descansada... Do canal... E... E gente... Foram aí... Um ano e meio... Se eu não me engano... Dois vídeos por dia... Dois vídeos por dia... Isso... Isso... Eu falei da energia... Não quer dizer que é uma energia... É uma energia muito positiva... Mas até a energia muito positiva... Precisa de um excesso... Precisa de um resguardo... Pra você depois... É um trampolim... Pra você avançar muito mais além... Às vezes você precisa... Se chama assim... Sabe o que? Quando você tá numa fábrica... Parem as máquinas... Pra fazer a manutenção... Não tem? Parem as máquinas... Vão fazer a manutenção... Não é que você não possa continuar produzindo... Mas você tem que parar... Pra fazer a manutenção... A manutenção é necessária... Pra que ela não pare depois... De uma forma diferente... De uma forma... Legal... Deixa eu te entrevistar um pouco... Show... Show... Então... Aí... Mas eu quero fazer a amiga... Claro... Já dá pra ligar... Posso ligar? Liga a tua aí... Coloca aí... Pois então... E... Tá... Mas o que você fez da vida antes? Até chegar aí... Nossa... Quantos anos você tá? Eu tô com 53... 53... 53 anos... É... Liga aí... Daqui a pouco você faz o começo... É gente... Isso... Vamos ver aqui... É que geralmente eu uso o pedestal ali... Que ele é bem fácil de manusear né... Agora... Não... Mas se você usa o pedestal não faz mal... Uma vez tu usar diferente... Não... Fica melhor... Faz parte do nosso ramo né... Fica melhor... Fica melhor... Não... Ficou show né... Aê... Eu vou dar um... Só tira aqui ó... Vocês vão ligar aqui... Dá um... Tá... Beleza... Ó pessoal... Vou aqui ó... É... Olá tudo bem... Seja muito bem-vindo ao canal do Júlio... Tô apresentando aqui o vídeo dele... Quase bem... Quase bem... Ó pessoal do canal... Você calma aí um pouquinho... Que eu tô fazendo a chamada aqui... Então pessoal... Então... É... Estamos aqui hoje... Ele vai fazer uma entrevista comigo... É... Mas... E... Fica aí no vídeo... Você conhece o JJ... Se você não conhece... Bora conhecer... Esse é o início de uma grande amizagem... Entre eu e ele... A família... Né... E vocês... Essa amizade aqui... Já era uma amizade virtual... Só da minha parte... Que ele não me conhecia né... Já isso... Mas agora é uma... Presencial... Que é o que importa né... Tá... E aí... Quem é você? Quem é você? Então... Eu sou... Sou Júlio César Carvalho... Né... E... Sou de Lages... Sou natural de Lages mesmo... Nasci em 1970... 14 de 12 de 1970... É... Fui órfão em Lages... Até os 8 anos de idade... E fui morar fora... Pra resumir né... Vamos resumir... Meus pais faleceram muito cedo... E cada irmão foi morar na casa de um tio... Eu fui morar em Brusque... Por isso que eu tenho... Bastantes ciclos de vida em Brusque... Inclusive... Tô indo morar lá agora... Na casa desse meu tio... Que me levou pra criar daqui né... Enfim... E fiz a faculdade na Uniplac... Me formei em 97... Fiz pós-graduação aqui também... Em gestão empresarial... É... Batalhei bastante na Uniplac... Fui estatuinte né... Pra transformar em universidade... Fui bem ativo... Fui de movimento estudantil... Mas sempre do lado correto... Da minha visão... De mundo que era... Independente de política e tal... E depois eu trabalhei muitos anos... Alguns anos na Ambev... Trabalhei com o Sozol Palisoto... Alguns anos também... E depois fui embora para Brusque... No mesmo princípio que era... Na época do meu irmão também... Estava com um probleminha de saúde na época... E fui morar pra lá por causa disso... Você é casado? Tem família? Como é que é? Sou separado... Era casado aqui... Solteiro então? Solteiro né... Me casei duas vezes... E hoje eu estou separado há três anos né... E hoje eu tenho uma casa... Alugada lá na Guabiruba... Mas hoje eu não tenho ponto fixo... Moro lá com o meu tio né... Mas na verdade... Minha casa é o mundo agora... Por causa do canal... É o resumo né... Como é o canal do canal? Xulho com X... Xulho com X... O contador de histórias... O contador de histórias... E você começa Paz e Bem... Por quê? Paz e Bem... Você é franciscano? Alguma coisa? É... Eu fui seminarista por quatro anos né... Entrei no seminário por... Com treze anos... Eu vi uma história... Da tua família... Que tinha um capuchinho... Que fez uma tabelinha pra tua avó lá... Pra não tentar dormir... É... Aí eu disse... Eu vou falar por já dessa parte... Porque eu fui capuchinho né... Fui dois anos capuchinho... E dois anos diocesano... Estudei dois anos... Um ano em Ouro... Um ano em Irati... Quem é do Paraná conhece Irati... Ouro é de Santa Catarina... Pé de Capinzal... Deve ter ido já naquela região né... E Irati no Paraná... Estudei... E estudei dois anos em Brusque... Como diocesano daí né... Eu fiz até uma entrevista com um primo meu... Que é franciscano... E eu era amigo do Frei Silvério... Na época do Frei Silvério... Passivei do Grupo de Jovens... Padre Darcy... Pessoal de Itacilicose... Conhece o Padre Darcy... Morava aqui pertinho e tal... A família dele mora aqui... E o Padre Darcy é da minha época... De Grupo de Jovens... Da época do Frei Silvério... E o Frei Silvério falava... Paz e Bem... Já chegaste a ver? Sim, sim, sim... O Frei Silvério... Ele era um Frei... Muito comum aqui na região... Sim... Muito da casa das pessoas... E ele na nossa comunidade lá... Ele era muito presente... E eu... E o São Manuel Moraes... Lá em... Em Capão Alto... Ele era muito presente... Ah é? Ele morreu em 1999... 2000... 2000... 2000... 2000... 2000... Março né... 2000 se não me engano... Ele tinha 50 anos de idade né... Puxa Deus... 50 anos... Eu era muito amigo dele... A gente fazia muito teatro né... Eu participava do Grupo de Jovens... E fazia muito... Ajudava no Retiro Tabor né... Sim... Que é Retiro de Jovens... Até hoje existe né... O jovem Hélio Furlan... De 50 anos da minha idade... Ainda faz... Ele coordena esse retiro... E eu fazia muito teatro... Eu sempre tive essa... Essa vontade... Essa vocação de fazer teatro... Eu participava do FETEL aqui em Lages né... Festival de Teatro Amador aqui de Lages... E nas humilhas do Preciso Velho... Eu participava... Eu e ele... A gente inventava algumas peças de teatro... Dentro das humilhas... E ele era muito comediante também né... E eu... Engraçado... E eu gosto dessa linha de comédia né... Aí a gente pegava essa linha... Explora isso no seu canal... Só porque... É... Só que tem que saber... Por exemplo... Vou usar né... É... Eu não exploro... Eu não sei... Mas eu quero fazer... Eu já tenho assim... Um projeto tá gente... De antemão... Um projeto assim... Pra gente fazer algumas coisas... Umas pinceladas assim... Ou no teu canal... Ou no meu... Os dois conjuntos assim... Alguma coisa... Nesse sentido... Não o tempo todo... Entendeu? Sim... Mas de repente... Esporadicamente né... Viu... E tá... Me conte uma coisa... Você falou dos padres... Sim... Qual que é... É... Então... É um mundo muito curioso... E pouco conhecido na verdade... Aham... O mundo do... Quanto tempo você teve no... Quatro anos... Quatro anos... Eu tinha vocação... É... Tinha vocação... Eu queria... Você teve... Eu queria ser padre... Daí queria casar... Não foi... Não... É que daí... É que daí assim... Como eu... A minha vida foi diferente né... Esse meu primo que é padre hoje... Eu fiz a entrevista com ele... É o Tula... Ele entrou com 33 anos... 30 e poucos anos né... E eu entrei com 13... Ele entrou com vocação adulta... Se chama... Sabe Rita? É vocação adulta... Ah... Entendi... É o Bispo de Salvador lá... Não me lembro mais... Dom Murilo Krieger... Ele disse... Dom Murilo... Eu precisava ficar só um ano fora... Sabe aquela história de... Ex-seminarista... Já era... Eu preciso ficar um ano fora do seminário... Foi lá fora... Provou o mundo... Aí... Aí eu não votei mais... Mas eu tinha vontade de ser padre... Eu falei demais... Falou... 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 Não... Mas tá bom... Mas eu... Aí eu... Acabei não votando pro seminário... Aí... Sabe qual foi o meu primeiro vestibular que eu fiz? Lé? Eu estava morando... Eu estava morando em Florianópolis... E eu fiz o meu primeiro vestibular pra jornalismo... Hum... E olha onde que nós estamos hoje... Olha só... Trabalhando nessa área... É... Indiretamente... Fazendo entrevista... Como um jornalista... É... Com 17 anos... Não passei no vestibular... Eu morava em Florianópolis, né? Eu não tinha essa habilidade pra passar no vestibular em Florianópolis... Eu vim pra lá e desfazer o curso de economia... Que coisa... Aí eu vim fazer o curso de economia... Que era um curso que eu também gostava... Aí eu acabei fazendo... Tá... Você vê como é que eu sou, né? Olha... Olha... A entrevista no seu canal... É... 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 É do JJ... Mas eu estou te entrevistando... Olha... Olha... Seis minutos lá que só você falou... É verdade... Você vê... É uma coisa muito intuitiva... E o Chico falou que você conversa bastante, né? É... Na verdade... Eu falo bastante... Na verdade eu falo bastante... O Chico... Mas eu gosto mais... Até a Cat sabe... Eu gosto mais... Eu não sou de falar tanto, na verdade... Sério não... Verdade, Cat... Ah, em casa ele é mais tímido... Ele é mais tímido que a Cat... Ele é mais pensativo... Eu sou mais de pensar... Sério? Introspectivo? Sou... Sou... Não, e a Cat é o que fala lá em casa... É... Ah, e deixa eu te perguntar do teu livro, então... É uma coisa que me deixa... Eu vi os primeiros... Gente, assistam os primeiros vídeos do JJ88... E lá ele fala do livro dele que ele desenvolveu... Na verdade, quando tu criou o canal... Você pegou a veia do teu livro, né... Pra desenvolver alguma... Alguns capítulos do teu livro, né... Sim... A princípio, né... Esse era o... Exatamente... Esse era... Então... Era um projeto que era pra ter fim ali... Já naquele momento... Ou era pra continuar mesmo, assim... Então... É... Assim... Foi assim... A Cat... A culpa dela... Ah, foi tu a culpa dela? Ela nem lembra muito bem... Mas ela disse assim, ó... Ô... Você fala bem... E a Camila, minha filha, tava aí... Ela disse assim... Você tem que abrir um canal... Porque você fala bem... E aí você fala do livro... Eu acho que combina... Aham... E aí a gente abriu aí... Que legal... E a gente abriu aí... Aham... E aí... Eu... Eu não... Eu sempre fui assim... Muito de inventar... Inventar... Aí eu disse... Puxa vida... Eu vou fazer o Converso Entre Amigos... Ah... Que é isso aqui... E eu assisti alguns... É... Converso Entre Amigos... Poxa... O Tio Douglas... Que é meu primo... Que é gaiteiro profissional... O cara... Rodou o mundo tocando gaite... Tem dois... Dois CD... É... Ele tem dois... Gente... Mas ele tocou em conjuntos aí... Conceituadíssimos... Legal... Então ele veio pro canal... Ele me deu uma entrevista... O meu amigo... Claro que é uma coisa muito reta... Meio oficial... Não é assim... Ambistudo... É... Parece dois compadres conversando aqui... É... É... É isso aí... E aí... E aí deixou de contar uma coisa... Daí aconteceu uma coisa... Aí aconteceu que... Eu senti que era aí a coisa... Ah... Foi um ano de canal... Foi lá 22... 24 conversas... Aham... Nisso eu fiz... Eu entrevistei um cara... Que era o... Chamado... Eles chamam ele de Pelé... Do Laço Cumprido... Que é o Tainha de África... Aham... E aí cara... As conversas com as pessoas normais... Dava... 500 pessoas que viam... Sim... 200... Mil... Aham... Mas aquela deu 20 mil... Aham... Nossa cara... Deu um... Não... E depois o cara... Viralizou... Viralizou pra um canal... Que tinha 300 inscritos... Viralizou né... Aham... E aí... Aí... E... Eu ficava olhando a performance minha... Sabe... A gente olha... É... Olhando a minha performance... É normal... É que eu tinha... Ficava feio... Oh meu Deus do céu... Ficava feio... Ficava feio... E eu ficava olhando a minha performance... Aham... Puxa vida cara... Mas... A minha... A minha... Eu não sei como é que tava... Deixa eu dar uma puxadinha aqui... Aham... Eu disse... Que é igual pra eu olhar... Peraí deixa eu olhar... Dá uma olhadinha... Só dá uma puxadinha... Não... Tá pegando... Tá pegando o café... A teu tá... Tá bom assim? É... Aham... Tá... Tá show... Tá show... E aí eu ficava olhando... Digo... Puxa vida... Essa performance cara... Aham... Porque assim... Falar a verdade pra vocês... Assim Júlio... Assim... Não modéstio... Sim... Sim... Cara... Mas eu ficava olhando... Digo... Cara... Isso aqui tem que ser assistido por muita gente... Porque é uma coisa que você assistiu... Não... Não... De verdade... Não por causa do teu ego né... Não tem nada a ver com o ego né... Não... Hoje em dia a gente não tem mais ego... É... Vê ser... Que é natural né... É... É... E aí... Eu me lembro que um dia eu peguei... Uma... Eu peguei uma câmera e gravei no sítio... Eu acalava assim... Eu cortei... Que vídeo cara... Que... Sério mas que vídeo... Sim... Eu disse que vídeo... Aí aquele vídeo... Aquele vídeo... Eu... Depois eu... Eu... Eu fiz umas... Mais entrevistas no final da... No... No final do... Ali 2020... Então eram dois anos e meio depois... Sim... Aí eu disse... Não... Eu vou fazer esse canal acontecer... Aí eu tomei uma decisão... Agosto de 2020... Vai explodir... O canal tinha dois mil... Uhum... Aí eu digo... Digo... Mas eu explodi da época era... Eu tinha dois mil... Eu queria... Mais um ano pra dez mil... E aí... E aí quando eu fui assim... Sabe... Opa... Ah... Manda lá pro Betão... Manda lá aí... Tá... Daí... Daí assim... Quando a gente fez essa... 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 Eu... Esse formato, né? É... Aí o... O cara lá... O... O Zé Antônio... De Coréia Pinto... Ele falou... Diz... Oh... Tem o canal do Chico e tal... Aí eu peguei aquele... Ah... Daí foi onde eu me espelhei... Tu se espelhou também... Me espelhei... Me espelhei... Quando eu vi aquele trabalho... Eu digo... É isso... Porque é espelho, né... J.J.L. Não é cópia... Porque você não consegue manter a cópia... Não... Não é... Porque você tem que ser original... Mas então você pega a tua originalidade... E se espelha no que o formato de outra pessoa que deu certo... É... E dá a tua criatividade ali depois... É... É isso, né... E eu acho que você... Você tá fazendo muito cidade... Uhum... Muito urbano... Cara... Isso é bom... Eu tava falando pra Rita... Isso é muito bom... Falei pra Rita... Isso é muito bom... Olha só... É... Na cidade, né... É... É porque é o seguinte, cara... É... Você imagina assim, ó... Uhum... Sei lá... Rio de Janeiro... São Paulo... As áreas urbanas... Ou as áreas urbanas de... Ou... O área urbana de Capão Alto... Sim... Entendeu... Que é uma cidade menor... Mas eu acho interessante... Tu já entendeu, né... Eu... Eu... Assim... Um pouco eu peguei... E outra coisa... Tem canais aí... Até fora do Brasil... Tem... Nesse sentido... É... Entendeu... Então... Então eu acho que, cara... Eu acho que é um... Eu acho que é um... Assim... É uma veia... Uma vertente... Uma vertente boa... É... Uma vertente boa... Na verdade eu não vou deixar até de filmar a área... A roça, o interior... Porque eu gosto... Inclusive tem uma história do meu pai... Que veio de carro de boi... Lá do... Do sul... Do... Daqui de Santa Catarina... De carro de boi com 5 anos de idade... E eu contei essa história... Naquele monumento lá do carro de boi... Lá no coral... Não tem lá? Sim... Daí eu contei essa história... O pessoal gostou bastante... Então assim... Eu vou misturar muito... Mas eu... Eu vou dar muita preferência... Esse primeiro projeto na área urbana... E você captou já... Você captou porque... Eu vi você na rua... Cara... E assim... Tem um charme isso... Sabe... Você tava na rua assim... Paz e bem e tal... Sou um contador de história... Isso aí... Tinha 6 minutos os primeiros vídeos... Deu 7 mil views, né... Os 6 minutos... Sabe por que que deu 6 minutos? Porque eu não tinha celular pra isso... Meu celular era muito ruim... Eu pegava do meu irmão emprestado... E a capacidade do WhatsApp de mandar uma mensagem... É 6 minutos e 50... Aí eu filmava 6 minutos e 50... Deu... Fechou... Eu tenho que fechar o vídeo... Pra poder mandar pro meu... Pra mim colocar no YouTube... Entende? Olha só... Até o primeiro vídeo eu não consegui me despedir... Por causa que eu passei dos 6 minutos e 50... E sabe... Tem muito o que é pra pessoa... Sabe... Assim... Gente... O que é pra pessoa, cara... O que é do burro vem no coxo... Então... Falando do livro... É... Mas o livro... Eu achei muito legal a história do livro, cara... Então... Eu tinha um sonho, né... De escrever um livro e tal... E eu escrevi esse livro... E aí eu passei... Nós passamos com a Cat... Qual é o nome do livro mesmo? Estrutura de campeão... Eu queria lembrar... Que eu achava muito legal esse nome... Estrutura de campeão... Porque eu quero mostrar aqui... O que vem... O que... O que faz... Tá uma graça vocês duas tomando café... Muito show... Vocês não tem ideia... Tá no as mulheres lá... E fez... Ornou, né... Não consideram nós pra tomar café... Ah... Não consideram... E eu, gente... Eu conheço a Rita... E... Ah... Prazer, né... Tô conhecendo... 30 anos, né... Hã? 30 anos, né... 30 anos... Faz dois dias... Já temos uma amizade... A Rita, a Rita... E tô conhecendo agora a filha dela... Qual é o seu nome mesmo? Marília... Marília... Que linda... Um nome lindo, né... Marília... Não, gente... Não, eu tinha uma coisa... Não, mas vocês podem continuar mastigando aí que tá bonita... Tá ornando... Tá ornando... Dá uma sentidão... Então, aí... Estrutura de campeão, né... A estrutura de campeão que eu quero com esse livro... É inspirar as pessoas a serem vencedoras na vida... Puxa... E aí... E é tão forte esse livro... Aham... Só que assim... Agora com a divulgação virtual... Sim... Né... As pessoas não tão mais lendo como antes e tal... Isso é normal... É normal... É processo... É processo... Por exemplo, a Cat... Há três anos atrás lia muito mais... Ali é bastante... Eu há quatro, cinco anos atrás lia muito mais... E hoje não... Mas é o seguinte... Aonde que eu quero chegar... Aí eu... Eu tava em casa com dificuldade financeira... Sim... E eu tinha 2.700 livros em casa... Você imagina uma pilha... 2.700... E a Cat já tava assim... Puta da cara... De ver aquelas pilhas de livro... Nossa... E aí... A edição... E aí... E aí... 2.700 livros... Mas tu fez o quê? Cinco mil volumes no primeiro? 3 mil... 3 mil... Então tinha pedido 3 mil... Aí... Eu sei como é que é, cara... Eu com dificuldade financeira... Aqueles livros olharam pra mim... Olhei pra ele e disse... Não, peraí... Vamos vender esses livros... Isso aí... Aí... Os livros tinham custado pra mim na época... 4 reais e 50 centavos... Cada unidade... Um livro de 80, 90 páginas... Aí era perto de Natal... Puxa... Fazer uma promoção... Fazer um negócio justo... Eu saí... Eu saí no... No comércio da minha mãe... E eu saí com 3 livros... Coloquei 3 livros assim... Coloquei um papel de presente... Só tô vendendo meu livro aqui... Sabe aquele meu livro lá que eu escrevi? 10 reais... Quer? Comprou... Outro... Eu vendi os 3 bem rapidinho... Aí eu disse... Descobriu... Eu descobri a moeda... Que legal... Tudo bem? E tu é vendedor nato, né... Em si também... Eu sou foda... É... Porque você já falou no canal assim... Que tu tem essa... Não... Eu sou... Olha... Não... Pra vendedor... Eu sou... Eu sou temeroso... De verdade... Você pensa em uma pessoa que vendeu 106 livros num dia na rua... Olha só... Eu saí de casa com... Sei lá... 150 livros... E eu botei mil reais no bolso... Cara... No final do dia... Mil e sessenta reais eu botei no bolso dos livros que eu vendi... Puxa vida... Então... Então você veja bem... E ali você botou em prática... As ações... A teoria do teu livro, né... Sim... Em si, né... Sim... Teoricamente, né... É bonito ver duas pessoas conversarem aqui em termos, né... Ó... É... Não, ele é muito bom, ativistador... É... Vai fora do ar e vai fora, ó... Deixa eu... É... Gente... Decisão, coragem e escolhas... Que é na parte profissional que eu falo... Que pra você ser bem sucedido... Sim... Você tem que decidir... Você tem que ter coragem... E você tem que saber fazer as escolhas certas... Sim, sim... Pronto... E... Gente do céu, que loucura que foi isso... Imagina, cara... E... E aí eu... Pô... Eu tinha o livro... Eu descobri a... E aí eu fiz isso por um ano e meio... Um ano e meio... Até... Até quando deu o Locking Down... Daí... Quando deu o Locking Down... Daí os livros estavam... Daí... Sim... Eu reimprimi mais dois mil livros... Depois eu... Chegou a reimprimir... Não deu um frio na minha espinha... O livro foi na segunda edição... Eu vendi os dois mil livros... Eu vendi mais dois mil livros... Que legal, cara... Eu vendi mais dois mil livros... Daquele... Aí eu lancei o outro... E eu vendi quase todos do outro... Do Arte de Trimfar... Nossa... Tu fez o outro aí... Eu fiz outro livro... Arte de Trimfar... Arte de Trimfar... E eu passei na rua, gente... Um ano e meio... E a rua é muito maravilhosa... E vendendo o que é teu, né... Porque é muito mais fácil... Tu vender o que é seu, né... Tipo assim... Você produziu... Você fez... Você modelou... Você lapidou... E agora... Ó... Tô vendendo o que eu fiz... Não é mais fácil? É mais bom... É prazeroso... É prazeroso... Fácil não é tanto... Mas prazeroso... É... Eu acho que mais fácil era vender água, né... Sabe por que que eu falo isso? Porque eu sou corretor de imóveis também, né... Eu me lembro que você falou que teve mil e uma profissões, né... Aham... Eu também... A mesma coisa... Eu tirei e cresci também... Tirasse... Eu sou corretor... Número 23... Não sei o que... Meu 43... 121... Dá 11 no final, tá... Toda semana dá 11... Ah, tá... Eu não sei... O meu não... O meu dá 11... Meu número... E eu tenho esse JJ88... No seminário meu número era 8... Eu sou o Júlio com o J... Eu disse aí, ó... Quem sabe seja um amigo aí... Encontrando o J18 e o J18... Era 8 o meu número... Meu número... Ele não quer falar... Ele vendia o livro a 10... É... E pra dar o autógrafo daí... Ah, e o autógrafo... E pegar... O autógrafo era 20... O autógrafo era 20, gente... Não, e eu... Não, e... E ainda semana passada... Teve uma pessoa que... Me pediu um autógrafo... Falou... Minha mãe... Comprou um livro na rua... Seu... Não sei quanto tempo atrás... E tu tens mais um livro desse... Que eu quero, né... Eu tenho... Um de cada um... Eu quero... Ah, eu quero comprar... Esses dois livros que tu tens aí... Um autógrafo, né... É... Não... É... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho um pouco do... Um pouco do primeiro... Quero... O primeiro... Eu tinha também... A primeira edição do primeiro livro... Que show... Já, isso eu tenho ainda... Que legal... Daí depois da segunda edição... Ficou uma capa mais bonita... Ah, que massa... E... E assim... Agora... Ou já está naquela... Está naquela perspectiva... Que o homem tem que... Ter um filho... Escrever um livro... E plantar uma árvore... Uma coisa assim... Não... É naquela perspectiva... Não... 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 Todo mundo fala isso... Mas na verdade... Não... Não sinto... Porque eu quero fazer um livro ainda... Só falta isso... Que filho eu já tenho... Já casei... Agora só falta... É... Só que é o seguinte... O livro... O livro... Deixa eu falar a real pra todo mundo... O livro... Ele tem um... Ele tem um lado de uma... Ele tem um lado de uma decepção... Ah... Tá... Entendi... É um processo que você passou... O livro... Ele tem um lado da decepção... Que tipo assim... Como é que eu vou dizer? Não... A decepção... De que... As pessoas não dão valor... Entendeu? Entendi... Eu vi muita gente... Que comprou o livro... Para me ajudar ali... Porque... Eu comprei porque tu era simpático... Não sei... Mas não... E saia na esquina... Dava pra alguém... E tal... Não... Assim... Então... E isso te machucava um pouco? Você... Não... É que machucava... Mas tipo assim... É... Machucava porque... Indiretamente... O livro... A tua vida tá ali... É... E outra coisa assim... Hoje... É... É uma criação né... Tua né... Meu Deus cara... É um filho seu... É uma criação... Acordava você às quatro horas da manhã pra escrever... É... Acordava pra escrever... E fazia um monte de coisa aí... E... Não ter... Não ter valorização... Aham... Então... Então deixa eu te falar uma coisa aqui... É... Essa questão do livro... É... É... E eu vejo assim... Tipo... Eu já fiz uma... Uma live assim... Oferecendo o livro... Tipo... Pra... Dez... Vinte mil pessoas... E no final das contas... Júlio... No final das contas... É... Tipo... Eu fiz um dia assim... Gente... Eu tenho aqui... As últimas unidades do livro... Então... Eles devem cobrar assim... Gente... Eu vendi... Com toda essa audiência... Que tem o JJ... Vinte e trinta livros... É... Então... Então foi uma coisa... Diferente do JJ... E outra coisa... O que nós temos que entender dentro da internet... Uhum... E... A fama que a gente tem... Dentro do... Do meio em que a gente tá... Ela é uma estrela assim... Mas que na prática... Ela é assim... Sim... Eu vi... Eu vi um artista falando no SBT... Uma vez ele disse... Ah... O povo acha que a gente tem uma estrela desse tamanho... É... Que nem eu falei pra você... Então... Por isso que a gente não deve deixar assim... Se ler... Não... Deixar... Tem que ter muita... E sabe o que eu peço... Jair... Desculpa interromper... Sabe o que eu peço? É... Eu sempre peço assim... Nas minhas orações... Que eu nunca perca a simplicidade... Que eu nunca perca a minha humildade... Porque daí... A humildade... Simplicidade... É que abre portas... Uhum... A hora que eu perder... Elas vão ser fechadas... Mas não que as pessoas não vão te receber... Eles vão até te receber... Mas eles não vão... Captar a tua essência... Uhum... Eles vão te receber por receber... Porque eles têm respeito... A uma outra pessoa... Uhum... Agora... Quando você tem simplicidade... Tem humildade... Eles te recebem... Pelo amor... Uhum... E não por obrigação... Uhum... Aí não fica mais fácil fazer uma entrevista? Não... Fica super fácil, né? E eu vejo você assim... Todos os vídeos que eu vejo você... A tua simplicidade... A tua humildade... Diante das pessoas... As pessoas pegam e se abrem... Quanto a vida delas... Como é que elas começaram... Como é que elas estão desenvolvendo... O que elas sentem... Porque elas veem isso em você... Isso é legal... A gente nunca pode perder... É isso que você quer dizer, né? Questão de não perder isso aí, né? É... Não, não é áudio e baixo... É muito... A gente é muito... Surpresas às vezes... Surpreende, né? Não... Às vezes a gente... A pessoa se deixa levar um pouquinho... Ah... Sim, sim, sim... E né? Ah... Agora... Já... Já... A sinergia, né? É... Assim... Vem aquela energia... Ah... E você... Acha que é a mesma... Não é você ter que se manter o mesmo, né? Não mudar, né? O desafio é você manter o mesmo sempre... É muito difícil... Não, mas acho que é isso que eu te comentei hoje... É nada que te segura bastante... Assim... Que legal... Porque, ó... Ah... Sim, sim, sim... Ó... A senhora JJ tem o trabalho dela... Que legal... Eu tenho a minha vida fora do canal... Ah... Sim... Isso é importante, tá? Porque ele é... A gente pode estar aqui, mas a gente pode estar lá... Mas é... É reposição de energia... É reposição de energia... Vocês conseguem se recarregar por causa do que vocês fazem... Fazem outras coisas... É... Aí vocês conseguem desenvolver... Isso, ó... É como se você estivesse parando a máquina... Ela está fazendo a manutenção... Daqui a pouco, quando ligar vocês... Ó... A produção em alta... Porque... Vocês deixaram de uma forma providencial... Ela funcionar de novo, entendesse? Se chama manutenção preventiva... E vocês fazem isso... Por isso que vocês conseguem manter essa energia... Entendi... É... É verdade... Não... Você está muito correto... Porque é o seguinte... É... Quem é... Eu tenho a minha vida fora da internet... Aham... Pai de José... Esposo da Kelly... E tal... A Cat tem o trabalho dela... E tal... Porque as pessoas... Olha... Acham que... Ah... Se ganha rios de dinheiro... E tal... E tal... Eu falei para a Rita hoje... Quanto que eu ganhei já... É... E eles pregam muito, gente... É muito... Então... Então a gente... Por isso que... A gente não... A Cat... Ela usa muito uma palavra que eu gosto... É... Deus dá e Deus tira... Da mesma hora... Por exemplo... Então... E você faz isso, né? Não precisa nem ser Deus, né? Exato... Você mesmo se dá e... Você mesmo sai da tua mão... É... Entendeu? Então como... A vida... Ela é muito longa, né? Aham... Ah... Por exemplo... Um mês são 30 dias... Você trabalha pelos 30 dias... Você recebe... Aham... Mas... É... Mas não é só um mês... Aham... Não é só dois meses... Um ano... Sei lá... Dez anos são 120 meses... E aí, meu amigo... E aí tu tem que manter isso... Tem que manter... Tem que manter isso... Aham... Que é o caso de qualquer canal... Tudo... É... E aí tu tem que se manter... Então... Então a vida é bem assim... É... Tá muito parecido com o nosso propósito, né? Eu... A pessoa até pergunta pra mim... Ô, Júlio... Você vive de quê? Gente... Eu... Eu trabalhei... Eu não sou aposentado, né? Pra começar... Não sou... Então tá tudo certo... Eu trabalhei 32 anos na área administrativa... E sempre ralando... Chegou uma hora que deu um bug na minha cabeça... Que eu... Eu até fiz isso... Com o computador lá e tal... É... Porque eu achei que eu tava até com alguma coisa... Meu pai morreu de tumor no cérebro, né? Meu irmão mais velho tem o tumor no cérebro... Foi tirado e... E tá bem até hoje... Ele só tinha seis meses de expectativa de vida... E tá vivo até hoje... Fazem 20 anos... E tô indo lá... Só que ele toma remédio, tudo... Ele sabe... Ele tem ciência de todo o caso... Então ele toma remédio controlado, né? Ou seja... As pessoas dizem o horário que você... Quase falta só dizer o horário que você se vai... Vai desencarnar... E ele tá vivo já 20 anos, já... E eu fiquei lá cuidando dele todo esse tempo todo... Com a perspectiva que ele ia continuar vivendo... Enfim... Então a gente não consegue definir... Exatamente as coisas... É nós que vamos ter que lutar pra isso... E deixar Deus atuar conforme a nossa energia... Vibrar na saúde sempre, né? Vibrar na energia positiva... Como eu trabalhei 32 anos na área administrativa... Depois fui pra trabalhar como corretor de imóveis... Aí você vive de quê? Eu tenho um aluguel de uma casa, né? E eu vivo com pouco... Gente, eu ando a cidade toda... Se não precisar pegar ônibus, eu não pego... Se eu economizei 4 reais e 30 centavos... Que é o ônibus, eu acho que é agora aqui... São 4 reais e 30 centavos a menos que eu preciso ganhar... E eu posso viver 4 reais e 30 centavos a mais... Não preciso gastar... Eu ando de ônibus de cidade em cidade... A minha moto tá aqui em Lais... Mas eu nem peguei a minha moto pra andar... Fazem 40 dias que eu tô aqui... Tá lá na garagem de um amigo meu... Júlio, quer tua moto? Não... Pra quê? Eu posso andar... Eu ainda tenho saúde pra andar... Pra quê que eu quero a moto? E eu já faço... Desenvolvo os conteúdos andando, né? Eu conheço pessoas... Conheço lugares, né? Então assim... O dinheiro é muito necessário... Eu corri muito atrás do dinheiro por muitos anos... Mas eu não vivi tudo esses anos... E hoje eu vivo a cada minuto... E vivo o meu momento presente... Quando eu tô andando... Já é isso... Eu tô andando... Eu tô vivendo aquele momento presente... Não sabe o prazer que eu tô fazendo aquilo... Quando eu vejo uma coisa nova... Ou uma pessoa trabalhando e lá pesquisando... O que ela faz... O que ela deixa de fazer... E fazendo conteúdo... Cara... Eu sempre desejei sair daquelas quatro paredes... Que eu tava trabalhando no escritório... Pra fazer isso... Eu olhava as pessoas capinando lá de fora do escritório... Eu dizia... Como eu queria tá lá no sol... Eu não queria tá aqui no ar-condicionado... Aqui nesse friozinho aqui... Que nem é gostoso... Ele só tá te condicionando a você não ficar com calor... Mas você não tá bem ali... Eu queria tá lá no sol... Pegando o sol... Ficando assim mais escuro... Vitamina D... Eu não queria tá aqui dentro... Mas eu tinha que sobreviver... Aí como é que eu fazia? Tinha que trabalhar entre as quatro paredes... Quase um... Um passarinho... Uma gaiola, sabe? Você mesmo se coloca dentro da gaiola... E eu não precisava mais disso... Com 53 anos... Não tenho nenhum filho dependente de mim... Não tenho neto dependente de mim... Eu sou livre... Sou um pássaro livre... Hoje eu tô... Eu tô vivendo mais do que sobrevivendo... Entende? É isso que acontece... O pessoal tem dúvidas às vezes... Do que a gente sobrevive... É importante... É importante... Ter a maturidade... Pra você viver isso... Sabe? É... Maturidade... Tem que ter maturidade... É... O pezinho... O pezinho do... Que bonitinho... O pezinho do Josinho... Pra morder... É... Então é isso, né? É isso aí... Ô, rendeu, hein, cara? Poxa... Olha... É o início de uma grande amizade, tá? Pode ter certeza... Conte com nós... Se você precisar... Pode ter certeza... Já tô inscrito no canal... Pô... Eu já vi tua mensagem... Já respondi a tua mensagem... É importante a gente responder... A mensagem... E pelo menos dar um... Eu vejo que você faz isso muito também, né? E eu tento fazer também o maior número possível... Na verdade, todos eles eu curto, né? Porque eu leio todas as mensagens... Curto todos eles... E respondo algumas... Porque às vezes você tem que estar editando... E você não consegue parar de editar... Pra você ficar respondendo as mensagens... Porque daí... Muito bem... Você tem hora, né? E você... Qual que é o teu sonho com esse projeto? Olha... Esse projeto, na verdade... Eu encaro como missão... Não é nenhuma missão relacionada a meu propósito... Meu propósito de vida... É relacionada ao propósito das pessoas... Das pessoas que estão ao meu redor... Não dos amigos... Só dos amigos... Não é só da família... Não é só da família... De todos... De todos... Então... Ele nunca vai se acabar... Entende? Sim... Ele se auto-recria... Ele se auto-gere... Então nunca vai parar... Então... Meu propósito assim... É uma missão... Para ajudar as pessoas... E falar coisas positivas... Porque negativa já está cheio... Então... Vocês podem reparar... No nosso canal... E até o teu... Eu também vejo muito isso... Não tem coisa negativa... Ó... Olha o tamanho do buraco aqui... Já tem dois anos de buraco aqui... O que vai te acrescentar no nosso canal... Falar de um buraco no centro de uma cidade... Tem outras pessoas que já falam... Então não precisa eu... É sensacionalismo... Não é verdade? Isso é sensacionalismo... Eu vou lá falar sobre a cultura... Por exemplo... A criança que deu entrevista hoje... Dizendo... Qual é o seu sonho? Meu sonho... É que as pessoas não desistam dos seus sonhos... Uma criança de 13 anos... Não tem coisa... Não tem prazer maior que isso... Verdade... Não é verdade? Então é isso aí... É... Meu propósito... É uma missão... E essa missão... Não tem fim... Ela não tem meta... Ah... Qual é a tua meta? Não tem meta... A meta é o maior... Digamos... É o cume da montanha... Mas depois já participar de outra... Subida de outra montanha... Então são várias metas dentro de uma... Não tem como eu ponderar uma... Sabe? Então... Quantos vídeos tem o seu... Já tem cento e... Acho que quase cento e dez vídeos já... Sim... Em quanto tempo isso? Dois meses... Mas tinha vídeos antigos... Da época da trupe do vovô Júlio... Que era com meus netos de coração... Um beijo a todos... Netos de coração... E eu fiz uns setenta vídeos com eles... Sessenta e poucos... Que era lá... Quatro anos atrás... Lá em Guabiruba... Santa Catarina Terra... Do Pessiníquio... Quero que tu faça uma entrevista lá... Não era o... Do lá de Brusque... Não era onde o Chica Beno tava lá? É... Tava naquela região ali também... Guabiruba... Não sei se ele teve... Não, ele já foi embora... Ele já foi embora? Não... Ele teve lá... Garupaba... Garupaba ele foi lá... Garupaba pra lá... Perto que o Silvio... Ele falou com o Zeca e a Sissi... Que são uns amigos meus... Que eu conheci lá em Socorro... Que eu também vou lá em Garupaba... Entrevistar eles... Então... Eu quero ir lá nesse povo da Luz... O Chico disse que não vai ficar morando lá no tempo... Sim... Pelo menos foi o que ele falou pra mim... Que ele não vai ficar morando no tempo... Sim... Naquela região que ele tá morando hoje... É... Quer alugar... Ele quer sair, né? Ele quer sair pro mundo, né? Então essa é a ideia dele... Ele tem essa visão, né? É... Eu não... O JJ não... Eu vou ficar por aqui... Não... Eu digo ele tem... E você já... Quer fixar aqui... Como você já tá, né? Eu posso fixar aqui... Claro... A gente... A gente surfa o momento, né? Mas eu acho que a gente tem uns bons anos aí... Porque esse povo mais velho da rosta... Ele tem muito o que contar... Nossa... Nossa... Ele tem muito o que contar... Ele tem muito o que contar... Só que isso ele tem... A gente tem um problema que é de logística... Logística... Por exemplo, ó... Eu ia... Terça-feira eu ia em arvorezinha... Sim... Cinco horas pra ir... Cinco horas pra voltar... Nossa... E aí... Imagina... Tu tem que ter muita energia... Tem que ter... Tem que ter muita energia... Até capital... Sim... Pra ir e voltar... E demanda... Demanda de capital, né? Sim... Aí você... Aí gente, ó... Tipo... Pra... Sei lá... Pra tu ter uma conta alta no posto de gasolina... Por exemplo, é... Nossa... É rapidinho... Pra gastar dois, três mil de combustível... E o retorno, ele é diferenciado... Ele é sazonal, né? Também o retorno... É... Gastar quatro mil de combustível no posto... Gasta... Então... Cinco horas pra ir... Cinco horas pra voltar... Imagina... Que energia, né? Que tu vai gastar... Cinco horas pra ir... Cinco horas pra voltar... Imagina... É... Gravar nesse intervalo... Três... 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 Quatro vídeos no dia... É... Então, gente... É bem complicado... Ah, não... É isso aí, né? É que foi longe... É que nós já estamos até... Eu quero mostrar ali... A sua verdureira ali embaixo... É que nem eu disse... O cara que sabe conversar... É bom... Ô, gente... Falar nisso... Ainda bem que ele veio aqui... Posso... Posso... Pode... Meu amigo... Eu tenho um presente pra dar... Pra esse nosso novo amigo também, né? Jaysson... O... O... Eu chamo de Altair... Mas é Ayrton... Gente... Esse presente aqui... Tu tens uma faca ali... Faz uma gentileza pra mim... E... É um presente de coração... E ele me acompanhou por muitos... Muitos anos... Só por cinquenta anos, Jaysson... Acompanhou isso aqui... Cinquenta anos... O que você tá fazendo, Codinho? Ih... O que você tá conversando aí, mano? Lindo... Ó, gente... Ah... Nossa... O Jaysson vai mostrar as outras coisas... Do Ayrton ainda, né? Que ele tem aqui na área de peça, né? Jaysson... Ô, glória... Esse aqui, gente... Tem cinquenta anos... Aí, ó, pessoal... Ó... Isso que amigo, né? Ó... Olha qual é o nome aqui... Olha aqui, ó... É... Ruxinol Lux... Lux, né? Que a gente fala... Que se inscreve, né? L-U-X-E... O que que é isso aqui? Conte pra nós... É... Sabe o que que é isso aqui? Isso aqui... Na verdade... Eu tinha até a borrachinha... A gente, na época, lá no sítio... Tinha como um toca-disco, né? É, o toca-disco... Sabe que disco tocava aqui? É isso aí, Silvio... Cara, tá faltando a peça daqui, né? Ele só tá rolando pra lá e pra cá... Isso aqui, na verdade, pra nós... Pra mim aqui... Pro meu estabelecimento aqui... É pra bonito, né? É... Tudo que eu tenho aqui... É uma relíquia, tá? Isso aqui, resumindo, na época, era o toca-cd de hoje... Toca-cd de hoje... É... Era o disco, né? Esse que... Ah, o discão... É, não... Esse aqui, na verdade, devia ser o pequeno... É, era o disco da Branca de Neve e Sete Anões aqui tocava... Porque se colocava o placinho nele aqui e largava ali, né? Tinha uma agulha... Era vermelho e azul o disco, Jaysson... É, era... É, era show de bola... Olha lá, que legal, gente... Isso aqui é mais velho que eu faço com meu pai... Ó... Ruxinal, luxo... 50 anos tá comigo já... Ruxinal... Isso aí é... É... 50 anos tá comigo, cara... Eu chego lá, esse aí é muito velho, esse aqui... Ó, e é a rádio também, tá? E eu achava que eu não ia conseguir achar um disco aqui... Sério? Você chegou a ver, ver isso aqui já, né? Eu cheguei, eu ia entrar na internet pra ver isso aqui... Ô, olha aqui, ó... É a rádio também, tá, gente? É a rádio também... É a rádio toca disco, né? É a rádio toca disco... Ô, Jaysson... Não bota na boca o filho... E eu queria dar essa oportunidade pra ele receber esse presente na tua frente, Jaysson... É, agradecido... Porque esse momento é tão importante pra mim... Que o presente que eu tô recebendo de estar aqui contigo... Com a tua família, principalmente... Né? Com o teu herdeiro maravilhoso... Que gostou muito de mim, por sinal... Porque não para de rir, gente... Eu acho que vai ficar com o chapéu aqui... Quer trocar, tem... Pode subir, tem bastante câmera... Pode levar ele lá... E dar esse presente aqui pro nosso amigo Ayrton... Que nos oportunizou esse encontro, né, Jaysson... Faz dois dias que eu conheço o nosso amigo aqui... Né? E nós... Tu vai gostar da mercearia dele depois, né? Que é muito agradecido... Pode subir lá em cima... Suba lá... Não tem câmera assim, não dá vontade... E hoje eu coloquei o vídeo dele... Tem que ser câmera pra cima... Aproveita e eu conheço a casa... Eu coloquei o vídeo do Ayrton e da Rita hoje, Jaysson... Que é Xulho com X, o contador de história... Ficou sensacional... E agora o Jaysson vai colocar também a história, né? Do Ayrton e com a Rita... Que é... Olha, a história de vida deles é maravilhosa, Jaysson... Muito legal... Vai ser um... Vai ser muito legal assim pro... É, a gente veio de baixo, né? A gente... É muito legal esse cara... Hoje, claro... Não tem nada, mas... Eu trabalhava de dia pra comer de noite... É... E a minha casinha saia... Eu entrava mulher... Essa minha cozinha aqui hoje é quase maior do que a minha casa que eu tinha antigamente... É a história de vida de muitos brasileiros, né? Jaysson... De muita gente, né? A gente foi trabalhando... É... Na cidade... Hoje você tem que ter karate, né? É... Hoje eu saio na rua e todo mundo... Isso é bonito... Ele é um barato, cara... Isso é bonito... Eu acho que essa questão aí... Eu se pode... Não deveria nem ser falado... Devia ser obrigação... Hoje a pessoa honesta é exaltada, né? É... Não, aqui lá é honesto... É... Mas isso... É normal... É... Hoje essa live sair pra 5 mil pessoas... 10 mil pessoas... Muita gente... Se mil que me conhecerem vai me falar bem de mim... Vai... Vai... A certeza... É... Que nem acreditar... Se você não deve, você não teme, né? Exatamente... Você tem que... Oi, posso falar uma coisa... Hoje eu fiquei a tarde toda já esperando ali, né? E fiquei umas duas horas ali na meceria junto com eles... Acompanhando o atendimento dele... Cara, eu não parei de rir um minuto... Esse homem aqui... Ele começa a brincar com um cliente e termina brincando com outro... Como é que é o atendimento dele que continua, né? Cara, é sensacional... E eu, por exemplo, quero vir mais vezes aqui... Meu atendimento é péssimo... Não, ele brinca com todo mundo, gente... Meu atendimento assim é... É ruim... Você vai dar risada de mim... Você chega e fica ali embaixo um tempão... Porque a gente tem que ser honesto... É muito legal... Você sendo uma pessoa boa... Você vai sendo que vai falar bem de mim... Você não vai chegar na esquina... Não... Vai, ele tem um caco... Ele tem... Né? Você tem que ser uma pessoa correta... Porque você tem seus seguidores... Quantos mil seguidores você tem? Porque você é uma pessoa certa... É isso... Ele está conversando agora... É... Mas ele vai conversar e vai longe... Eu sou um coitado também... Que a gente... Agrade a todo mundo... Mas tem um que ainda vai falar de você ainda... Você está muito bem... E sabe o que é a diferença... Eu chamaria de Altair Ayrton... É... A diferença é a seguinte... Mercadoria você vai ter em qualquer lugar... Sim... No supermercado... Nos atacadísticos... Mas a diferença é o serviço que você presta... Que é o teu sorriso... Que é a tua empatia... Que é... Você vende... Na verdade você não vende mercadoria... Você vende serviço... Você vende o que você propõe para as pessoas... Quando elas chegam lá para comprar o teu produto... Não... E o mercado é o seguinte... Mercadoria você passou no caixa... A guria nem te vai na cara... Não é verdade? Você passou... Pagou para elas... É... É o dinheiro que você vai pagar... E se ela dizer bom dia... Boa tarde... Às vezes é porque é obrigado... Obrigado... É cobrado para isso... Beleza... Obrigado... Boa... Vamos lá chamar... Vamos lá... Vamos terminar o nosso aqui... Terminei... Como é que você terminei? Gente... Então... Fica aqui... Olha aqui... É um prazer ter conversado com o Jais... Obrigado pela oportunidade... Eu que agradeço... Obrigado por você nos oportunizar... Eu que agradeço... Ele só fez a ponte para nós... Fez a ponte... Faz dois dias que eu conheço esse queridão aqui... E agora eu estou conhecendo o Jais e sua família... Que é bem importante... Lembra que eu disse que você me deu a todo mundo... Detentou? Serviu para dar para ele... É questão de energia... É energia... É bem certo... Então eu agradeço... Tudo se originou através do trabalho desse nosso grande amigo aqui... Obrigado... Comecei esse trabalho aqui... Então eu devo muito a ele... E daqui em diante... Eu quero me espelhar muito mais ainda no trabalho dele... Porque... Porque essa simplicidade... E essa humildade que ele tem... Que ele transmite... E é verdadeiro... Que eu já sabia... Eu já vi pelos vídeos... Eu não precisava nem conhecer ele pessoalmente... Gente... Só deixa eu falar... Eu tenho vontade de chorar... Não... Eu posso chorar... Você tem vontade de chorar... Obrigado... Só quero terminar aqui... Agradecendo... Eu também... Obrigado... Eu que agradeço... Eu que agradeço... Tem uma pessoa que nem vocês dois aqui... Gente... Paz e bem... Olha aqui... Deus te abençoe... De coração... Que Deus te proteja nessa caminhada... E... Confio... Confio... Obrigado... Então... Paz e bem aí... Paz e bem... Gratidão gente... Valeu... Abraço... Alô... Bastante conteúdo... Sensacional... Eu deixo acender... Eu lido... Eu não sei se vai ter muita luz... Não... Aqui tá bom... Aqui tá bom... Então... O senhor vai me apresentar um pouquinho do que tem aqui... Sim... Vamos lá... A gente... Escute Ayrton... O porquê? Eu não saber se me ajuda... Não... Não... Escute... É... Assim... O porquê disso aqui... Hoje... Isso aqui foi um hobby... Uma escolha minha... Porque... Você sabe... A gente veio do sítio... Do mato... E fomos... Criados com coisas antigas... Da nossa época... Então você pode ver... Que é coisas que a gente teve... Quando eu era piá... Criança... Minha mãe teve... E eu fiz essa cozinha aqui... Não é pra mim... É pros meus amigos... Fazer um... Um revelado de feijão nos fogãozão... Fazer uma... Uma paçoca de pinhão... Que... Eu gosto de... Uma paçoquinha... Até tem um... Tem bastante ainda... Se quiser um quilinho... Tira a roupa... Ah... O que é que eu fiz? O que é... Pegar os amigos da gente... Trazer... Comer um... Revelado de feijão... Tomar um café... Almoçar... A hora que vocês estão... Convidar... A hora que vocês fizeram almoçar aqui... Viemos... Tamo aí... Qualquer hora... E tá bonito, tá? Não... Já é isso o seguinte... Tem muita coisa pra me pendurar... Sabe? Eu não... Não tive tempo de... De fazer tudo que eu quero... Mas eu ainda vou levar uns... De três a quatro anos... Pra me fechar... Porque eu quero... Ah... Tu quer fechar... Vou fechar... Aí chama nós pra filmar... Vamos lá que eu quero mostrar lá embaixo... Aqui... Aqui tu mostrou pro... Tu mostrou no... Sim... Já tá no canal... Já tá ali... Pessoal... Vamos aqui... Quanto tempo faz que o senhor tem aqui... É mercearia ou verdureira? Mercearia e verdureira... Mercearia e verdureira... Olha aqui ó... Pessoal... Vamos aqui... Ah... O seguinte... Pra 16... 15 pra 16 anos... Olha só... Então... Ô Sônia... Boa tarde... Tudo bem? Tô bem... Graças a Deus... Deixa umas três... Já estou... Aqui é o nosso... Nosso bem de trabalho, né? Nós três... Então a gente... Hoje sobrevive daqui, né? Eu não trabalhei num tempo de empregado... Aí eu trabalhava no verdureiro... Que era o meu bordinho antigamente... Ah... Trabalhou com o bordinho... Eu conheço... 22 anos lá... Muito bem... Então hoje... Me inspirou... De fazer o... Uma verdureira... Era uma verdureira pequenininha... É... Do lado ali... Mas era de madeira... Bem... Bem pequenininha mesmo... Aí comprei uma Kombi... Comprei uma Kombi... E saí vendendo na rua... No sábado... Eu tinha minha forga no sábado de tarde... Pegava... Chegava em casa... Correndo... Comia alguma coisa ali... Pegava a Kombi... Enchia de coisinha... De verdura ali... Isso aí é de um bairro... Um alto falando de cima, né? Aí... Ah... Chegava na casa de um amigo... Outro ia comprando uma coisa aqui... Outro ia comprando ali... Aí daqui a pouco... Ficou pequena a Kombi... Mantei um barraquinho ali... De 3 metros quadrados... Pequenininho, né? Ali a gente... A Rita... Ficava aí... Ficava vendendo, né? Ficava vendendo, vendendo... Daqui a pouco... Graças... Com a graça de Deus... Eu fui... Erguendo, erguendo... E fui pra cima... Daí o senhor construiu isso aqui... Construído é o zero daqui... Construído é o zero... Não tinha aqui... Pode contar pra minha mulher... A casa era bem pequenininha... De madeira... Uma casa antiga... De 30, 40 anos atrás... A casinha tinha 4 pecinhos... Entrava eu... Quando eu entrava... Uma ia sair... Porque nós dois... Não cavia dentro da casa... Aí eu disse... Um dia... Eu vou... Se vê Deus... Quando é Deus promete... Deus te bota na tua mão... Eu disse... Um dia... Eu vou... Fazer uma casa grande... Que não vai ser preciso... Nós dormindo... Num quartinho... Que... Tá aí minha mulher... Deixa eu mentir... Que ela tá ali... Quartinho... Não dormia... Dava o quê? Eita... 3 metros quadrados... Não escutou lá... Mas era pequenininho... Era... O que? Isso aqui nós vendo... A câmera pequena... Só a cama, vem dizer... Só a cama... Cabia a cama... E nós dois ali... Eu tinha que entrar pelos pés da cama... Pra poder dormir... Pra poder entrar dentro da cama... Graças a Deus... Fizemos daqui... Fomos... 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 E... Hoje... Hoje... Graças a Deus... Tá normalizado... Vamos saindo por aqui? Pode ir... Pode ir... Pode ir gravando... Olha aí... Tá bonito... Tá bonito... Então hoje tem... Tem pouca... Um momento de sexta e sábado... Graças a Deus... Já... Ah... Daí leva bastante... Aí você vai abastecendo... Aí quando chega... Quando chega lá na quarta... Quinta... Tá abastecido de novo... Tá abastecido de novo... Hoje... Ah... Tá bonito... A gente vai... Como no feriado de amanhã... Pra não pôr muita coisa... Porque... Hoje não... Você investe um monte de dinheiro... E o dinheiro vem... Vem vindo... Devagar, né? Você coloca... Cinco mil reais... Leva... Dois, três dias... Pra montar... Cinco mil reais, né? Então a... E você abastecer isso aqui... Vai de vim... Tá trinta mil reais... Num mês... É por mês... A gente... É o que a gente gasta... É o giro... É o giro de vim... Trinta mil reais... Então é... É bastante coisa... É bastante coisa... Muito bem... Vocês estão de parabéns, tá? Não, de verdade... Vocês estão de parabéns... Porque... É... Assim... Dá pra ver a luta, né? Sim, a luta... E a... Só que as vitórias... Elas vêm aos pouquinhos, né? É engraçado... Eu... É que nem eu sempre digo... Eu vim do sítio lá... Duas mudas de roupa, velho... Vendo um saco de... De rafel... Porque temos saco de açúcar, né? Que a gente chamava, né? Então eu vim de lá... Eu passei trabalho aqui... Dificuldade... Porque a gente tá sendo... Vendo uma família pobre, né? Também... Trabalhador na roça, né? Chegamos... A minha mãe trabalhava... Trabalhava de dia... Pra dar comida... Nós de noite, né? Fome, assim... Passar, passar fome... Dizer se eu ia morrer de fome... Não... Porque tinha feijão... Tinha... Hoje eu até não como quireira... Já sou porque... De tanta quireira... De tanta quireira que eu comi... De tanta quireira que eu tava achando... Que ia ficar amarelo... De tanta quireira... Hoje eu não sei... Eu não tenho muita mais simpatia com quireira, né? Não é? Eu come quireira com feijão... Mas eu já não... Não sou muito atrás de quireira... Muito bem... Mas eu também não acho... Não acho ruim quem gosta de quireira... Porque quireira, né? É um sustento que... Nós se criamos com quireira e feijão, né? Muito bem... Colenta... Pra nós terminar... Qual é um conselho... Uma palavra de vida... Que o senhor deixa pras pessoas? Acredita... Hoje, né? Se vocês... Ah, não vou fazer outra coisa... Porque... Não vai dar certo... Acredite no que faz... Acredita no que faz... Porque você dizer assim... Ah, eu não vou fazer hoje... Não vou montar um negócio lá... Porque não vai dar certo... Né? Se a gente pensar na cabeça... Não vai dar certo... Não vai dar certo mesmo... Você vai ter que dizer... Eu vou fazer e vai dar certo... Muitas vezes, claro... Tem dificuldade... Tem dificuldade... E eu passei dificuldade... Fiquei... Aqui nós ficamos... Acho que o que é... Pra dar certo aqui... Ah, mais de seis anos... Mais de cinco, seis anos... Até o pessoal conhecer... Eu sempre digo... Quando eu comecei... Aqui... Aqui... Eu tinha... Uma caixa de banana... Não, você não acha... Uma caixa de banana... Eu joguei meia fora... Dali três, quatro dias... Porque não vendeu... Nossa... Hoje eu vendo cinquenta caixas de banana... Uma por... Duas por dia... Né? Olha... Esse lote aqui é do pai, né? Aham... A casa que nós morávamos... Era a casinha... Ideia do pai... Quando nós se mudamos daqui... Nós já tinha a verdureira pequenininha... Pra fazer essa casa... Ali quase se acabou... Porque nós morávamos de aluguel... Foi a zero, foi a zero, zero, zero... Morávamos ali numa casa do lado... Ali que a vizinha alugou pra nós... E então... A gente ficou... Noventa dias morando ali... Que era pra gente ficar só trinta... Chuva e... Pedreiro, carpinteiro devagar... Amarilha pequenininha... Aí... Ali quase se acabou... Daí... Ele trabalhava fora... E eu já tinha saído do meu serviço... Eu só cuidava a neném... Que ainda não tinha nenhum ano, né? Mas graças a Deus... O que Deus põe na mão da gente... É pra gente, né? Graças a Deus... É... Levantemos de novo... O que é do burro vem no coxo... O meu ex-patrão sempre dizia pra mim... Ayrton... O cavalo enciado passa uma vez na frente do dono... Se você não pegar, o outro pega... Olha só... Ele é o outro pega... Tudo bem... Então você não pode deixar... O cavalo enciado passar na tua frente... Não deixa o cavalo passar... Não deixa o cavalo passar... Se passar... Deus abençoe, viu? Me convide pra voltar mais vezes... Não, assim... Nós conversamos muito com aquele homem... Meu Deus do céu, Júlio... Esse homem fala... Esse homem fala... Não... E daí eu não sei se eu entrevistei ele... Ou se ele me entrevistou... Mas tudo bem... Foi bonito de ver já isso... Duas pessoas que se... Saibam conversar... Hoje eu não tenho estudo... Não teve... Perguntei pra você... Ayrton, você tem estudo? Não, não tem... Eu fiz a segunda série... Porque eu ainda fui estudar... Pra mim tirar minha carteira de motorista... Eu fui estudar ali um, dois, três meses... Pra mim poder saber escrever... Pra mim chegar lá na carteira e... E passar... E assim mesmo deu um baralho e me passar... Então eu digo assim... Eu não tive estudo... Porque a gente... Ou estudar eu morrer de fome... Naquela época... Sim, sim... E quando eu vim pra cidade... Ah, a vontade já era pouca também... De estudar... Não, não... Também daí fui trabalhar... Mas trabalhar é melhor mesmo... Porque hoje a minha vida foi trabalhar... Eu trabalhei... Eu comecei... Eu comecei... Eu comecei... Eu comecei... Eu comecei... É, mas é que o... Assim... A... O estudo hoje tá difícil pro pessoal estudar... Porque ele... Ele tá no mesmo ritmo nosso... Eu sempre digo minha filha... O estudo tem que evoluir... Eu sempre digo minha filha... Eles estão estudando do mesmo jeito que nós estudamos no passado... Minha filha, eu digo a estudo, filha... Que o pai puder te dar... Claro... O conhecimento ninguém tira... Já estou... Deus abençoe... Um abraço... Deus abençoe... Oi, eu que agradeço... Você vai voltar pra cá... Volto, volto... Eu vou terminar aqui e já volto, tá... Termina, termina lá... Olha só, pessoal... Pessoal, aqui é Santa Helena... Múdice Bidelares... Deixa o like no vídeo... Compartilha... Tá lá o nosso carro... Compartilha... Se inscreva no canal... Vem com a gente... Que aqui é cheio de vídeo... Grande abraço... Fiquem com Deus e até o próximo vídeo... Um abraço aí pro pessoal do... Júlio Contador de Histórias... E até o próximo vídeo, gente... Foi lindo aqui, ó... De verdade... Até anoitecer... Valeu, abraço... Até mais... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.